Pessoa e vamos em primeira pessoa, vamos ligar a lanterna É, alô bravo mesmo, olha o cara lá galera, ó Mano, olha a poeira subindo, olha a poeira subindo E aí vacilão, escolheu o caminho errado rapaz, escolheu o crime e se deu mal, se deu mal Mano, até agora eu tô surpreso com aquela porta ali ter aberto assim Eu não sabia se a gente batesse nela não, se a gente batesse nela ela ia abrir não Eita, aí cadê, cadê, cadê? Ah, morri galera, caramba velho Eu não vi o cara Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série Tropa de Elite galera E no episódio de hoje, cara, nós estamos aqui, ó, nessa usina de reciclagem galera Porque parece, mano, que tem vários terroristas dentro dessa usina Planejando alguma coisa, né, algum plano para estar atacando pontos aqui da cidade, né, pontos de interesse de onde vai muitas pessoas aqui da cidade E para isso nós fomos chamados, nós recebemos a denúncia e agora viemos acabar com todos esses terroristas aí, cara Como arma principal, hoje eu vou usar uma arma diferente, cara Vamos usar essa daqui, ó, Assault SMG Nunca usei, entendeu galera? Porque quem viu o último vídeo aí, eu usei a carabina especial, que eu uso sempre E nesse vídeo nós vamos tentar não morrer, cara No último episódio aí, ó, o link dele está aí na descrição Eu acabei morrendo, você que não viu, confere lá que está top E esse, gente, eu espero que a gente não morra, mano Vamos usar aqui a pistola de combate normal e a granada Vamos levar uma granada mesmo, mais uma vez a granada, galera Nós temos a opção de chegar pela parte de trás ou pela parte da frente, mano Vamos vir aqui pela parte de... Vamos vir pela parte da frente, galera Vamos vir pela parte da frente, entendeu? Eu não sei qual que é pior, então vamos pela parte da frente Desde já eu já conto com o like de você aí Você que está assistindo pela primeira vez Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos E não se esquece de clicar no joinha para estar fortalecendo, beleza? Vamos bater uma metazinha de 5 mil likes E bora para a missão, cara Aí, galera, já chegamos aqui, mano, ó Que na usina de reciclagem Como vocês podem ver, tem uma viatura ali Um Logan da Polícia Militar de São Paulo Aqui tem dois blindados E esse daqui, mano, é o fuzil aí SMG Tranquilo, eu não vou começar em primeira pessoa Deixa eu pedir para o meu time aqui Ir na frente Vai, time, pode avançar É, ir na frente Vai na frente Vai na frente Vamos com eles, galera Vamos com eles Tem uma escada... Eita, mano Vamos ligar a lanterna aí Porque está escuro aqui a coisa Nosso caminho aqui é escuro Eita, aqui é um local perigoso, hein, galera A gente podia ter tomado tiros aqui Vamos desativar a lanterna Cara, agora eu preciso que o meu time vá na frente mais uma vez Não, deixa eu ir na frente Deixa eu pedir para o meu time segurar a posição Segura aqui, time Deixa que eu vá na frente Que aí eu tento proteger meu time, cara Ali, ali Caraca, mano Nossa, o barulho dessa arma é muito top, cara O barulho dessa arma é muito top Aqui, galera Parece que aqui só tinha esse indivíduo aqui mesmo Aí, ó Já acabamos com ele Vamos recolher a arma dele Mas parece que atrás dessa porta aí, mano Tem muito mais inimigos, ó Ó Deixa eu abrir ela aqui no cantinho assim, ó Vai, 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 vai Ali, ali, ali Toma, vacilão Deixa eu me cobrir aqui, galera Mano, sobe muita poeira Na hora que começam os tiros Ali, o cara ali Toma, vacilão Toma, toma, toma Caraca, velho Caraca Caraca, errei todos os tiros, galera Deixa eu recarregar Mano, a fumaça aqui A poeira aqui tá demais, ó Se cobre aí, se cobre aí Daqui eu acho que eu tenho uma visão melhor Daquele malucão lá Acertei ele Acertei ele, galera Acertei ele Vem time, vem time Vem time Aquele aqui, ó Já era pra ele, mano Cadê meu time, cadê meu time Tem mais uma porta Deixa eu ligar a lanterna aqui Que tá ficando escura E olha que tá de dia, hein, galera Eita, mano Caraca Tive que rolar aqui Pra acabar não morrendo aqui O maluco tava aqui escondido Aqui, ó Mais uma porta, galera Mais uma porta Vamos ir devagar Eita Vai, será que essa porta aqui Não abre, não? É, galera Essa porta aqui não vai Eita, parece que tá abrindo, hein Ó, ó Vai abrir Nossa, ela tá estufando, cara Será que ela não vai abrir, não? Vai abrir Vai abrir Abriu, galera Abriu A porta abriu, mano Aí, pega a arma Pega a arma, viado Pega a arma Ali, 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 ó Caraca, mano A porta abriu no chute aqui, galera Porta abriu no chute, cara Não é essa arma que eu tava usando, não Tava usando essa daqui, ó Vamos colocar um pouco aí em primeira pessoa E vamos em primeira pessoa Vamos ligar a lanterna É, alô, bravo mesmo Olha lá o cara lá, galera, ó Mano, olha a poeira subindo Olha a poeira subindo E aí, vacilão Escolheu o caminho errado, rapaz Escolheu o crime e se deu mal Se deu mal Mano, até agora eu tô surpreso com aquela porta ali ter aberto assim Eu não sabia se a gente batesse nela, não Se a gente batesse nela, ela ia abrir, não Eita Ai, cadê, cadê, cadê? Ah, morri, galera Caramba, velho Eu não vi o cara Vamos tentar mais uma vez aqui, galera Só que agora a gente vai começar pela parte de trás, mano Eu dei vacilo lá, não vi o maluco e acabei morrendo Não, não vou em primeira pessoa, não Vambora, time Bora invadir Bora invadir aqui a usina de reciclagem E agora vamos tentar sem morrer, né, galera A minha missão que era não morrer nesse episódio Já fracassei nela Acabei morrendo Cara, vambora Eita Um corredor Nossa, muito escuro, cara Muito escuro Vamos pegar um cover aqui nessa parede Aqui tem uma porta É, mais um corredor, galera Essa escuridão pode atrapalhar um pouco Pode não, atrapalha muito a nossa visão, cara Opa, uma escada aqui Deixa eu olhar se tem alguém ali em cima Opa, opa, tem nega aqui, cara Tem gente aqui dentro Nossa, se cobre, se cobre Caraca, mano Tem muitos inimigos aqui E a poeira tá me atrapalhando muito, galera Calma, time Não vai assim de peito aberto, não Caraca Mano do céu Mano do céu Os caras são muito bons de mira Se cobre aí, time Se cobre, se cobre Aquele maluco lá Eu quero que ele levanta, cara Quero que... Nossa, eu errei ele Ele levantou e eu errei Vou passar pra cá, cara Vai, vai, vai Cuidado aí, time Cuidado, cuidado Aqui, ó Vou ficar aqui em cima, galera Aqui eu tenho uma visão melhor dele Olha lá Já acertei um lá Vou tacar uma granada lá, mano Vou tacar uma granada, galera Nossa, olha a poeira, mano Isso, mano Tacou uma granada lá e... Certeza que eu matei ele Caraca, não matou todos ainda, não? Nossa, velho Aqui tá difícil, hein, galera Tô tomando muitos tiros aqui, ó Essa poeira, essa fumaça aí Atrapalha muito a gente Calma, time Um indivíduo aí do meu time já morreu, galera Um parceiro aí já morreu Vamos nos cobrindo aqui atrás dessas coisas Eu faço nem ideia do que que possa ser isso Mas vamos indo, cara O cara entrou naquela porta... Aqui, um corpo aqui, ó O cara entrou naquela porta ali Então é por aqui mesmo que a gente vai, né Deixa eu pedir meu time pra ir na frente Porque eu não quero morrer, não, cara Eu tentei salvar eles Só que eu não quero morrer, não É, eles não vão na frente, não Maluco, eu só espero não encontrar outro maluco escondido Igual a... Toma, vacilão, na cara Igual aquele pegou de surpresa lá, galera E acabou me matando Foi por aqui, ó Foi perto, foi nesse local aqui mais ou menos Que aquele malucão me matou aquela hora Ó, o cara que tava de... Ah, não Tava de... Tava com a doze aí do cano cerrado Não tem nenhum colete por aqui, não, mano Eita Eita, mano Acho que foi até esse maluco aqui Que pode ter me matado aquela hora Tava de shotgun O cara desceu aqui agora de shotgun Quase que pega a gente de surpresa, ó Vamos subindo, mano Vamos subindo aqui com cautela Agora eu vim pela parte de trás, cara A parte da frente eu já tinha visto como era Deixa eu dar uma olhada aqui pela janela É, lá embaixo não parece ter ninguém Mas atrás da porta eu achei que tem gente Nossa Já tomei um tiro de shotgun aqui, mano Cadê... Cadê o cara da shotgun? Cadê o cara da shotgun? Vamos nos cobrir aqui, ó Vamos nos cobrir, time Cadê? Tem mais aqui? Tem mais aqui? Pô, aqui, acabou Tô escutando voz, galera Tô escutando voz Então é sinal que tem mais gente aqui, ó Deixa eu pegar minha... Não precisa fazer assim, não Só fazer assim, ó Toma Presente aí pra vocês, ó Ah lá, a porta até caiu já, mano Se tivesse alguém ali atrás daquela porta Isso aqui abre Ó, elevador Não, não abre Se tivesse alguém ali atrás daquela porta já morreu, galera Mas vamos com cautela Que eu quero evitar morrer agora, mano Ali, cara Olha ali Bonitão Escondido atrás do armário ali, ó Deixa eu olhar aqui Caiu só uma parte da porta aqui Eu vou ter que ligar a lanterna Porque se tiver mais inimigos Mano, eles estão muito fortes... Estão fortemente armados, cara Com metalhadores aí de combate De uso do exército Aqui é corredor Opa, opa, opa Só botar a cara Só botar a cara Só botar a cara Toma aí pra você, ó Toma 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 Já era pra ele Aquele dali eu não vou nem olhar não Porque eu já sei que ele já morreu Toma, toma Aqui é tropa de elite, rapaz Cobre, cobre, cobre Toma, vacilão Caraca, mano Olha aqui, galera Eu tive que tacar uma granada aqui Porque esse cara estava bem camuflado aqui Ele não esperava que a gente estivesse armado com a granada, né, mano Vamos olhar Ah, esse elevador aqui já abre, hein, galera Será que ele anda ou alguma coisa assim? Não Opa, escutei barulho de porta abrindo Cuidado aí, time Cuidado aí, ó Ali, ó Caraca, mano Errei um monte de tiro nesse cara Galera, só sobrou um... Um membro da minha equipe aqui E ele está me seguindo, cara Vamos ver se pelo menos a vida dele aí a gente consegue salvar Vamos olhar aqui, ó Desliga essa lanterna, cara Desliga essa lanterna aí Coloca um pouco em primeira pessoa Vamos que vamos Aqui não tem ninguém, galera Vamos descer com cautela Chega aí, parceiro Chega aí Estou escutando vozes aqui, galera Não sei o indivíduo... Eita, mano Aqui é a saída, galera Ou seja, a entrada, né Aqui, aqui Nossa, era só esse mesmo que faltava, mano Nem deu pra ver A porta fechou na nossa cara Aí, galera Infelizmente, nós morremos uma vez, né Mas Agora, dessa segunda vez Nós demoramos 6 minutos e 13 segundos Para finalizar essa missão Matamos 14 de 22 terroristas que estavam aqui Os outros fugiram Eu não sei É... Infelizmente, o nosso time Dois membros da nossa equipe morreu Sobrou apenas aquele parceiro ali Agora que eu estava protegendo ele, né Nós completamos essa missão com 80%, cara E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo no canal Para não perder os próximos vídeos, beleza? Bora bater aquela metazinha de like aí Deixe seus joinhas se gostou 5 mil likes Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau 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 Tchau